Um grupo, né? É da terceira idade, onde as pessoas podem vir, podem curtir sempre uma seresta, podem ter o seu lazer, um momento de lazer. E eu quero parabenizar a todos da diretoria e a todos que estão aqui comemorando o 12º ano de aniversário do grupo. E dizer que nós vamos curtir uma noite, com certeza, uma noite bacana e torcer para que tenhamos aí mais anos e anos ainda, né? A comemorar pela frente junto com todos aqui. Ô Joa, nós somos testemunha que quando eles estavam reformando aqui a casa para fazer a inauguração, né? Você foi uma das pessoas que colaborou para que esta casa recebesse um auxílio, né? Para que acontecesse essa melhoria que nós estamos observando aqui hoje. É verdade. Várias pessoas colaboraram, né? Vários cidadãos trinhenses aí colaboraram para um grupo para poder... Hoje termos esse local onde podemos usufruir de alguns momentos de festa, né? De alegria. Eu sempre quando eu posso, eu colaboro. Às vezes não dá para colaborar de uma forma gigantesca, mas dá sempre para dar uma ajuda. E eu sempre que eu posso, eu estou colaborando, vou continuar colaborando. E agradeço a todas as pessoas que colaboram com o grupo. Eu acho que é importante você estar sempre junto da comunidade, sempre junto, sempre preste a colaborar com aquelas pessoas que fazem alguma coisa séria, né? As pessoas, quando você vê que a coisa é séria, você não precisa sair com o pires na mão pedindo ajuda, né? O povo quando vê que a coisa é bem administrada, é com seriedade, o povo mesmo procura para ajudar. Então, é o que acontece com o grupo, né? Que administra hoje o Amigos para Sempre, né? Então, eu estou aí sempre que puder, vou continuar ajudando. E agradeço a todas as pessoas que puderem ajudar. Tá bom, foi a participação do Joa, presidente da Câmara de Vereadores aqui de Três Rios, do 12º aniversário do Amigos para Sempre. E agradeço a todas as pessoas que puderem ajudar. E agradeço a todas as pessoas que puderem ajudar. E agradeço a todas as pessoas que puderem ajudar. E agradeço a todas as pessoas que puderem ajudar. E agradeço a todas as pessoas que puderem ajudar. E agradeço a todas as pessoas que puderem ajudar. E agradeço a todas as pessoas que puderem ajudar. E agradeço a todas as pessoas que puderem ajudar. E agradeço a todas as pessoas que puderem ajudar. E agradeço a todas as pessoas que puderem ajudar. E agradeço a todas as pessoas que puderem ajudar. E agradeço a todas as pessoas que puderem ajudar. E agradeço a todas as pessoas que puderem ajudar. E agradeço a todas as pessoas que puderem ajudar. E agradeço a todas as pessoas que puderem ajudar. E agradeço a todas as pessoas que puderem ajudar. E agradeço a todas as pessoas que puderem ajudar. em você, há 42 anos aqui da nossa cidade é, o Bramil é nosso é isso aí amigo, um abraço a todos os funcionários fregueses e amigos do supermercado Bramil 42 anos pensando em você aqui no centro da cidade, na Praça da Autonomia, Condessa do Rio Novo Vila Isabel, na rua Padre Solano, vamos a um break de comercial e retornamos já já A CIDADE NOVO Estamos chegando com o quarto e último bloco do programa Fatos e Imagens, no oferecimento de Constril, a loja do seu Valdir Dona Anil Douglas, onde você encontra a membrana autoadesiva que veda a remenda e isola sobre qualquer superfície a Constril fica no edifício Neves, em frente a Praça Mãe Preta, você encontra também materiais elétricos e ferramentas com o melhor preço da região Constril tem o telefone 2255-66002 Alô seu Valdir, Dona Anil Douglas meu, muito obrigado aí pela audiência, estamos curtindo o 12º aniversário do Amigos para Sempre, é meu amigo Pássaro de Prata, muita gente bonita, muita gente curtindo um evento de qualidade em nossa região, com exclusividade Fatos e Imagens foi lá e registrou Alex, põe na tela Vela! 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 Por favor, faça-se! Vela! Por favor, faça-se! pessoas despedidas as suas despedidas Com vocês, Davela A rainha que está se despedindo A rainha que está se despedindo PAUDAS PARA VELA! Agora eu quero convidar Para fazer a sua apresentação Vira aqui para receber as suas flores E se apresentar A dama da terceiridade Maria Aparecida Pautas para a dama da terceiridade Maria Aparecida Ela vai receber as flores Das mãos da nossa presidente E vai se apresentar Para fazer o giro pelo salão Regina, a Zeli Coloca a caixa na dama A caixa Aqui A dama da terceiridade Maria Aparecida Vai fazer agora a sua apresentação Para o público Agora eu convido a minha simpatia Regina Para vir receber as suas flores e a sua paz Palmas para a nossa missa simpatia Que também é para a nossa diretoria Nossa senhora tesoureira Regina Nossa missa simpatia Alcina Coloca a faixa na Regina 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 Receba as flores da nossa presidente E faça-se uma apresentação Palmas para a Regina Uma obrigada Uma obrigada Onde está agora? Onde está agora? A segunda princesa A minha Me entrega as flores Para a segunda princesa Vera é a nossa segunda princesa Agora a Vera vai se apresentar Como segunda princesa Do grupo da terceiridade Amigos para sempre Agora Convido a nossa primeira princesa Para vir receber a sua faixa De primeira princesa E as suas flores Com vocês Primeira princesa Fátima Jerônimo Convido a Azeli Para colocar a faixa na cena Presidente E grandes flores Fátima Jerônimo É a nossa primeira princesa Apresente-se aos seus súbitos Quero apresentar a vocês A nossa rainha Selim Apresente-se Selim A rainha de 2.011 Selim 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 A rainha do ano passado Peço a Vera Para colocar A coroa Selim Bom, eu estou ao lado Da Vera Porto Que foi eleita A rainha aqui Do Amigos para sempre De 2010 Hoje ela vai passar A faixa Para a rainha de 2011 Vera, boa noite Boa noite Bom, nós registramos aqui Ano passado A sua coroação Da rainha Da terceira idade Aqui do Amigos para sempre Isso Na oportunidade Nós comemoramos também O décimo primeiro aniversário Justamente Agora nós estamos comemorando O décimo segundo E você vai passar A faixa Vou passar E aí? É a mesma emoção A mesma emoção É a mesma emoção De ser eleita Como Passar essa emoção Para ser livre Bom, e como é que você vê Os eventos aqui Na terceira idade? Os eventos aqui São ótimos E hoje Está Maravilhoso É Hoje está espetacular Uma música Né Muito boa Aliás Na terceira idade Aqui dá um show Na música Dá Dá